A partir do dia 28 de fevereiro, o governo de Rondônia dá início às rodadas de negócios que antecedem a 8ª Rondônia Rural Show. O primeiro evento será em Ouro Preto do Oeste, a partir das 8h30 no Bosque Municipal. Então assim, é de grande importância para a gente também mostrar para os nossos clientes, para os nossos produtores, né? E está inovando também agora, né? Mais seis cidades vão receber as rodadas de negócios da Rondônia Rural Show. E aí